Olá, tudo bem? Então, a gente vai falar agora sobre o carinha chamado de Spaceship, tá? Um novo operador aí também do PHP 7, tá bom? Ele... Deixa eu criar esse cara aqui... Então, ele vai fazer o seguinte... Esse carinha... Ele vai retornar menos 1, 0 ou 1, para o caso do valor da esquerda ser menor, igual ou maior que o da direita, tá? Isso respectivamente. Então, por exemplo, eu chegar aqui e fazer um print, né? Seguindo o exemplo aqui... 1, 2... Eu vou printar aqui um... Um HR só para a gente testar... Print... 1... 1... E vou printar aqui... 2... 1... 1, tá? Então, a gente vai... Aqui a gente espera menos 1... Aqui a gente espera... Opa! A gente espera 0... 0... E aqui a gente espera 1, tá? Vamos testar esse cara... Tá? Então, a gente tem aqui, ó... No caso... 1 é menor que 2... A gente vai ter... O resultado menos 1, tá? 1 é igual a 1... O resultado 0... E 2... É... Maior que 1... A gente vai ter... O resultado 1, tá? Assim... É... Como está aqui no nosso teste, tá bom? Então, o SpaceShip... Ele faz... Essa comparação, tá? É... Em relação ao que está na esquerda... É... Comparado com o que está... Na direita aí, tá? Então... Esse é o SpaceShip Operator... Tá bom? Operador... É... Espacial, né? Vamos dizer assim... Então... Até... A próxima aula!